A CIDADE NO BRASIL Três? Ela disse que a líder Xin não fazia trabalho prático, só agia no automático nas reuniões e não se importava com os problemas dos outros. Duas outras diaconisas também tinham problemas. Lembrei que eu já tinha comungado com elas antes sobre esses problemas e que tinha lidado com elas. Elas ganharam alguma consciência e a irmã Xin até chorou arrependida. Achei que poderia ajudá-las, que não precisaria demiti-las. Tinha certeza de que poderiam fazer trabalho prático. Além disso, vi que a carta da irmã foi assinada por alguns outros irmãos, mas eles não buscavam com zelo e alguns estavam prestes a ser expulsos da igreja. Muitos dos problemas que eles relatavam tinham a ver com a conduta dessas três pessoas em seu dever. Parte da denúncia não era clara nem precisa. Passou-me pela mente que a autora da carta poderia ser muito arrogante. O que ela sabia? Denunciar uma líder e duas diaconisas de uma só vez por coisas pequenas. Se elas fossem demitidas, quem faria o trabalho da igreja? Ela estava protegendo ou tentando destruir o trabalho da igreja. Pensei, eu sou responsável pelo seu trabalho. Eu não deveria ser quem mais sabe se há um problema, se elas fazem trabalho prático. Elas de fato têm problemas, mas nenhum de nós foi aperfeiçoado. Portanto, quem não comete erros? Se os demitíssemos assim que têm um problema, isso seria um padrão muito alto para os líderes. Quanto mais eu pensava nisso, mais achava que a autora da denúncia tinha um problema e não dei muita importância àquela carta. Eu pretendia falar sobre esses problemas com a líder e as diaconisas, lidar um pouco com elas, ajudá-las e só. Uns três dias depois, a líder superior de repente mencionou a denúncia. Ao ver que eu não a resolvi, instruiu-me a levá-la para uma discussão aberta na igreja. Concordei verbalmente em fazê-lo, mas acabei não fazendo isso. Por que não? Pensei que aquelas pessoas eram relativamente capazes. Se discutíssemos seus problemas abertamente com todos, isso seria apropriado? Abordariam esses problemas corretamente? E se achassem que elas tinham problemas demais e não aceitassem mais a sua liderança? Eu não deveria proteger o trabalho delas? Eu podia ajudá-las em privado, convencê-las a mudar, e então elas poderiam fazer o dever direito. Deus sabia que eu estava sendo rebelde por não aceitar o que a líder exigia. Ela me procurou de novo e comungou em detalhes sobre meu caráter e noções equivocadas. O que ela disse? Ela perguntou, A verdade domina na casa de Deus e nós devemos ser justos com todos. Por que proteger líderes e diaconisas que têm problemas? Por que não ficar do lado de Deus? Formar um círculo fechado, protegendo-as? Isso é a senda de um anticristo. Por que não seguir os princípios ao tratar os outros? Você não acredita nos escolhidos de Deus? Que a verdade governa na casa de Deus? Então, finalmente ela ressaltou, Você se recusa a expor falsos líderes. Você os protege e não fica do lado da verdade. Ela estava certa. Não lidar com a denúncia é protegê-las. Na época, não consegui aceitar isso totalmente. Eu ainda argumentava e discutia por dentro. Eu tinha sido oprimida por falsos líderes antes e tinha testemunhado os danos causados à igreja e aos seus membros sob o controle deles. E sua conduta realmente me enfureceu. Eu sempre demitia as pessoas expostas como falsos líderes. Como eu podia proteger falsos líderes? Ela continuou dissecando a natureza das minhas ações, expondo-me como falsa líder que não pratica a verdade e segue filosofias satânicas. Disse que eu protegia as líderes como oficiais do governo que protegem uns aos outros, que se eu tivesse poder, eu seria um anticristo. Falsa líder e anticristo. Sempre que ela dizia essas palavras, eu me sentia péssima. Fiquei chateada e me senti injustiçada. Não conseguia parar de chorar. Chorando, orei. Ó Deus, sei que a líder está expondo um problema real em mim, mas não consigo vê-lo. Esclarece-me e guia-me para que eu me conheça e aprenda a lição necessária. Organizei uma reunião no dia seguinte para discutir e discernir a líder e as diaconisas denunciadas. Os irmãos não atacaram seus problemas como eu tinha imaginado, mas comungaram justa e objetivamente sobre os problemas denunciados, usando exemplos específicos para discutir como essas pessoas cumpriam seus deveres. Nossa discussão sobre a irmã Xin mudou toda a minha avaliação dela, o que todos pensavam dela. Muitos disseram que ela não fazia trabalho prático, que ela agia sem se envolver nas reuniões. Ela não resolvia problemas reais nem acompanhava o trabalho. Todos estavam com problemas em seu dever, e ela não se importava. Ela não comungava sobre a verdade ao fazer arranjos de trabalho ou mudar os deveres. Assim, eles tinham que resolver as dificuldades por conta própria ou ajudar uns aos outros. Não sabiam onde a líder estava. O comportamento da irmã Xin era uma decepção para os irmãos. Cada avaliação era uma queixa contra a indiferença e falta de trabalho prático da irmã Xin. E eram uma acusação contra mim. Ouvir todos se manifestando gerou um sentimento indescritível em mim. Eu senti culpa e vergonha. Era como se tivesse levado um tapa na cara. A igreja sob meu controle tinha uma falsa líder que não fazia trabalho prático, sem que eu soubesse de nada. Eu estava tão segura de mim, achando que ela buscava a verdade e fazia o trabalho de líder. Quando os problemas dela foram denunciados, eu não chequei nem tratei deles. Em vez disso, quis ajudá-la em privado. Em que eu era diferente da irmã Xin? Eu não estava considerando as necessidades, nem resolvendo os problemas e dificuldades dos outros. Eu era uma falsa líder, numa posição de poder sem trabalhar. Então, os irmãos falaram dos problemas das diaconisas, que a irmã Wang era muito emocional e carecia de princípios em seu dever, e era arrogante e usava sua posição para restringir e até oprimir os outros. Oprimê-los? Ela era muito descarada e prejudicou muito os irmãos, e os atrasava em seu dever. Não eram problemas pequenos, como eu tinha pensado, que seriam resolvidos numa breve comunhão. Fiquei envergonhada ao ouvir o que falavam. Como elas eram falsas líderes e não faziam trabalho real, foram expostas. Fiquei chocada. Elas estavam cheias de problemas, até a ponto de incitar a raiva dos outros. Mas eu não fazia ideia o que eu estava fazendo em meu dever. Isso não era uma falha minha como líder? Então, finalmente me acalmei e orei e refleti sobre meu problema. Mais tarde, li as palavras de Deus. Vamos ver um vídeo disso. Ótimo! Deus Todo-Poderoso diz Falsos líderes não fazem trabalho real. Tampouco vão e inspecionam, supervisionam ou orientam as várias especializações de trabalho, nem fazem visitas oportunas a grupos diferentes para descobrir o que está acontecendo. Inspecionando como o trabalho está progredindo, quais problemas ainda existem, se o supervisor de equipe é capaz de fazer seu trabalho, como os irmãos e irmãs estão respondendo ao supervisor, o que pensam dele, se alguém está sendo impedido pelo líder de equipe ou supervisor, se uma pessoa que tem talento ou busca a verdade está sendo minada ou alienada pelos outros, se alguma das pessoas mais honestas está sendo intimidada, se pessoas que expuseram e denunciaram falsos líderes estão sendo oprimidas e controladas, ou se quando as pessoas fazem sugestões corretas, essas sugestões são adotadas, e se o líder de equipe ou supervisor é uma pessoa perversa ou gosta de dificultar a vida das pessoas. Se os falsos líderes não fazem nenhuma dessas tarefas, eles devem ser substituídos. Digamos, por exemplo, que alguém relata a um falso líder que há um supervisor que frequentemente mina pessoas e as impede. Os irmãos e irmãs têm uma opinião sobre ele, mas não ousam se manifestar. O supervisor inventa várias desculpas para se defender e justificar e nunca admite seus erros. Por que um supervisor desse tipo não foi prontamente substituído? Mas o falso líder diz, isso é um problema de entrada na vida das pessoas. Ele é arrogante demais. Todos que têm um pouco de calibre são arrogantes. Não é nada sério, só preciso comungar com ele um pouco. Durante a comunhão, o supervisor diz, eu admito que sou arrogante. Admito que há momentos em que me preocupo com a minha vaidade, com meu status, mas as outras pessoas não são boas nessa área de trabalho. Muitas vezes elas fazem sugestões inúteis, portanto existe uma razão pela qual eu não as ouço. O falso líder é incapaz de entender a situação como um todo. Não investiga quão bem o supervisor trabalha, muito menos investiga como são sua humanidade, caráter e busca. Tudo que ele faz é dizer despreocupadamente, isso foi relatado a mim, por isso estou de olho em você. Vou lhe dar uma chance. Depois da conversa, o supervisor diz que quer se arrepender, mas quanto a se ele realmente se arrepende subsequentemente, ou apenas mente e engana, e continua trabalhando como antes, e quanto a como é o seu trabalho, o falso líder não dá atenção nem tenta descobrir. Ele não sabe identificar que o supervisor o estava enganando e bajulando. Ele não dá atenção ao que as pessoas abaixo dele relatam sobre o supervisor. Não vai ver quão sério é o problema dessa pessoa. Se o problema relatado pelas pessoas abaixo dele existe ou não, se é real ou não, se a pessoa deve ser substituída ou não, ele não considera esses problemas. Só fica postergando as coisas. A reação do falso líder diante desses problemas é extremamente letárgica. Ele age e se mexe com grande lentidão. Fica prevaricando. Fica dando outra chance às pessoas. Como se essas chances que ele dá às pessoas fossem muito preciosas e importantes. Como se pudessem mudar o destino delas. Não é possível para ele ver a natureza e a essência de alguém por meio daquilo que se manifesta nele. Nem julgar que tipo de senda essa pessoa segue com base na natureza e na essência dela. Nem ver se uma pessoa é ou não apta para ser supervisora com base na senda que ela trilha. Ele não consegue ver as coisas desse jeito. Ele só tem dois truques. Chamar as pessoas para uma conversa e lhes dar outra chance. Isso conta como trabalhar? Os falsos líderes veem suas conversas com as pessoas, as coisas banais que dizem a elas, as palavras vazias e a doutrina como muito preciosas e importantes. Não estão cientes de que a obra de Deus não é mera conversa, mas também podar e lidar com as pessoas, expô-las, julgá-las, testá-las e refiná-las em casos sérios, castigá-las e discipliná-las. Não é só uma abordagem. Por que, então, eles são tão seguros de si mesmos? Esse seu falar um pouco de doutrina e repetir uns bordões consegue convencer as pessoas e fazê-las mudar? Como podem ser tão ignorantes e ingênuos? Consertar a maneira errada de fazer as coisas e o comportamento corrupto de uma pessoa pode ser assim tão fácil? O problema dos caracteres corruptos das pessoas é tão fácil assim de resolver? Os falsos líderes são tão burros e superficiais. Deus não usa apenas um método para resolver o problema da corrupção das pessoas, mas muitos. Ele estabelece diferentes ambientes para desnudar as pessoas e aperfeiçoá-las. A maneira com que os falsos líderes trabalham é simples demais. Eles chamam as pessoas para uma conversa, fazem um pouco de trabalho ideológico, dão um pequeno conselho às pessoas e acham que isso é fazer trabalho. Isso é superficial, não é? E qual problema se esconde por trás dessa superficialidade? A ingenuidade? Eles são extremamente ingênuos, extremamente ingênuos em sua visão das pessoas. Não existe coisa mais difícil de consertar do que os caracteres corruptos das pessoas. Como diz o ditado, um leopardo não pode mudar suas manchas. Os falsos líderes não têm percepção alguma desses problemas. Quando se trata do tipo de supervisor na igreja que gosta de dificultar as coisas para as pessoas, que interrompe o trabalho da igreja, que sempre impede as pessoas, os falsos líderes nada fazem além de conversar. Algumas palavras de poda e tratamento e nada mais. Eles demoram a realocar ou substituir pessoas. Semelhantemente, a maneira dos falsos líderes de fazer as coisas também causa danos tremendos ao trabalho da igreja e muitas vezes impede esse trabalho de progredir normalmente, com sucesso e eficácia e muitas vezes, por causa da perturbação dos perversos, causa atrasos, danos e empecilhos. Tudo isso são as consequências adversas causadas pelo modo incorreto com que os falsos líderes usam as pessoas. Por fora, esses falsos líderes não parecem estar cometendo o mal deliberadamente, como os anticristos, estabelecendo deliberadamente um reino próprio e seguindo o próprio caminho. Mas dentro do escopo de seu trabalho, os falsos líderes não são capazes de lidar rapidamente com os diversos problemas causados pelos supervisores. Não são capazes de realocar e substituir prontamente supervisores que não estão à altura dos padrões, o que prejudica severamente o trabalho da igreja. E tudo isso é causado pela negligência dos falsos líderes. Amém! Ao ler isso, eu me senti como se as palavras de Deus estivessem me julgando e expondo. Quando recebi a denúncia sobre as irmãs, eu fui leviana a respeito dela. Não quis verificar as coisas, nem cuidar disso de imediato. Pensei que, embora elas tivessem alguns problemas, conseguiam fazer trabalho real e que eu poderia ajudá-las. Eu não me mantive atualizada e confiante me agarrei à minha opinião quando fizeram a denúncia. Eu só confiei em meu próprio juízo e não dei atenção ao que os outros diziam. Até pensei que os autores da carta estavam exagerando e sendo injustos. Eu vi que eu não só não estava fazendo trabalho prático e sendo cega, eu era ignorante e arrogante. Eu tinha comungado com a irmã Xin sobre não fazer trabalho prático e ela pareceu arrependida. Achei que tinha feito meu trabalho, que o problema estava resolvido. Mas na verdade, segundo o que todos falavam, pude ver que não houve mudança. Suas lágrimas tinham sido falsas. Mas eu não tive discernimento. Eu quis demonstrar bondade e continuar oferecendo ajuda e chances. E tinha Wang. Ela era arrogante e temperamental regularmente. E às vezes alguém denunciava isso. Mas eu achava que era corrupção momentânea e não dei muita atenção. Às vezes eu conversava com ela e achava que meu trabalho estava feito, que agora ela mudaria. Eu não discernia a essência dela com base nessas coisas. Nem busquei lidar com isso com base nos princípios. Eu carecia de verdade e clareza. Deus arranjou tudo para que a denúncia dos irmãos me desse uma chance de ganhar discernimento. Mas eu ignorei tudo isso, indiferente à obra de Deus e sem confiar nos outros. Teimosamente acreditei no que eu via. Quando não lidei bem com isso, uma líder me ajudou, instruindo-me a investigar com os outros para compensar o que me faltava. Mas eu não fiz isso, temendo um resultado negativo. Vi que eu era significativamente arrogante. A líder e as diaconisas cumpriam seus deveres havia anos, mas não mudaram nada, mesmo com as críticas e a disciplina. Ou seja, elas não queriam aceitar a verdade. de que adiantariam mais comunhão e ajuda. Ingênua. Acreditei que um pouco de comunhão resolveria tudo. Em meu coração, eu achava que minha ajuda e a comunhão que eu compartilhava fariam mais do que as palavras de Deus, mais do que o julgamento, castigo e disciplina delas. Foi bem insensato e arrogante da minha parte. É repugnante. Àquela altura, senti que, embora a denúncia tratasse dos problemas de outras pessoas, ela também estava expondo os meus problemas. Havia falsos líderes e obreiros bem na minha frente, mas eu não os vi. Nem lidei com a situação. Isso atrasou a entrada na vida dos irmãos e o trabalho da casa de Deus. Eu estava agindo como um falso líder que não faz trabalho prático e que Deus expõe. Aos poucos, comecei a descer do meu pedestal. E o que você fez em relação a líder e as diagonizas? Com base em seu desempenho, determinamos que eram falsas líderes e não faziam trabalho prático e as demitimos. Eu tinha lidado com uma denúncia, mas essa experiência ficou gravada em meu coração. Ao refletir sobre como a líder me repreendeu, dizendo que eu estava protegendo-as, evitando expor falsos líderes e obreiros, eu me senti tão péssima que nem consigo descrever. Realmente me odiei. Como pude fazer algo assim? De novo, vim para diante de Deus em oração, dizendo, Deus, sou tão corrupta. Não consigo cumprir meu dever como Tu exiges. Não consigo deixar de fazer coisas prejudiciais. Deus, quero refletir sobre mim mesma e resolver meus problemas com a verdade para poder me libertar da corrupção e cumprir bem o dever. Guia-me e ilumina-me. Depois de orar, eu refleti sobre o que eu pensei quando recebi aquela carta e sobre minha atitude e perspectiva sobre ela. Lembrei-me de quão confiante, presunçosa e arrogante eu tinha sido. Eu julgava e decidia tudo como se eu tivesse uma bola de cristal sem qualquer oração nem busca. Eu não tive nenhuma dúvida ao lidar com a questão e não seguia as instruções da líder. Achava que estava agindo corretamente. Isso me deixou toda arrepiada. Como pude ser tão confiante, tão presunçosa? Eu me lembrei de algumas passagens das palavras de Deus. Eu vou ler. Ok. Deus diz, Se em seu coração você realmente entender a verdade, saberá como praticá-la e obedecer a Deus e naturalmente começará a senda de buscar a verdade. Se sua senda for correta e de acordo com a vontade de Deus, a obra do Espírito Santo não o abandonará e você correrá menos risco de trair a Deus. Sem a verdade, é fácil praticar o mal e você o praticará a despeito de si mesmo. Por exemplo, se você tem um caráter arrogante e presunçoso, não faz diferença ser ordenado a não se opor a Deus. Não dá para impedir. Você não controla. Não seria intencional, e sim pela sua natureza arrogante e presunçosa. Essa natureza faria você desprezar Deus. E o ver como um ser sem importância. Ela faria você se exaltar, colocar-se constantemente na vitrine. Faria você desprezar os outros, deixando apenas você em seu coração. Faria você se achar superior aos outros e até a Deus. E no fim, você se sentaria no lugar de Deus e exigiria que os outros se submetessem a você. venerando seus pensamentos, ideias e noções como a verdade. Veja quanto mal as pessoas fazem por causa dessa natureza arrogante. Elas creem que suas intenções são boas, que não estão cometendo o mal ou violação da verdade. Pensam que agir segundo suas próprias intenções é praticar a verdade e isso é obedecer a Deus. Na verdade, elas não estão realmente buscando nem orando a Deus nessa questão. Não se esforçaram ao máximo para seguir o que Deus exige a fim de satisfazer a Deus. Elas não têm esse estado verdadeiro, esse desejo. Esse é o maior erro na prática das pessoas. Se você crê em Deus, mas Ele não está em seu coração, você não está enganando Deus? E que efeito tal fé pode ter? O que você ganha? E qual é o sentido de tal fé em Deus? Amém. Amém. Eu já conhecia bem essas passagens, mas na hora elas foram tão pungentes. Vi minha feiura por meio do julgamento e da revelação das palavras de Deus. Os irmãos denunciaram a líder, mas eu só demonstrei desprezo. Eu achava que as conhecia e a sua capacidade no trabalho, que os outros tinham uma visão limitada, mas que eu via o quadro geral. Achei que fazer as coisas do meu jeito seria o melhor para o trabalho. A líder me instruiu a lidar com a denúncia com transparência, mas eu achava que lidar com ela abertamente levaria os outros a desenvolver um preconceito e prejudicaria o trabalho da igreja. Pensava que minha comunhão e ajuda nos bastidores seria a abordagem mais sábia. Mantive essa postura confiante em todo o processo. Eu tinha certeza de que fazer as coisas do meu jeito era a melhor abordagem. Eu não orei nem busquei a vontade de Deus e nem reconheci que esse era um ambiente criado por Deus para me lembrar. Deus não estava no meu coração. Eu pensava que entendia tudo e possuía verdade, como se minhas opiniões representassem as opiniões de Deus. Eu não estava me colocando na posição de Deus, ignorando-O completamente. Minha posição de liderança era recente e eu não entendia muito da verdade. Era a primeira vez que lidava com aquilo. Mesmo assim, eu confiava totalmente em meu próprio raciocínio e pontos de vista. Ignorei os princípios da igreja para avaliar falsos líderes e fiz meus próprios julgamentos com base em minha impressão delas e em algum trabalho superficial. Tratei minhas imaginações como a verdade, ignorando as palavras de Deus. Eu não tinha Deus em meu coração. Eu era arrogante e sem medida. Pensava que conhecia bem aquelas pessoas, que já que eu tinha comungado com elas e que elas ganharam entendimento, poderíamos mantê-las. Mas seus problemas tinham sido dissecados e elas já sabiam deles. Então, expô-las de novo significava que elas não se arrependeram nem mudaram, que elas não aceitavam a verdade. Certo. Deus atacou minhas imaginações com os fatos. Eu nem sabia o que era um autoconhecimento, arrependimento e mudança verdadeiros. Deus, eu achava que via as coisas clara e corretamente. Pensar em minha arrogância é enojador e vergonhoso. Deus é o Senhor da criação, a personificação da verdade. Ele governa sobre tudo e nos vê por inteiro. Mas Ele não é arrogante. Ele é humilde e amável. Mas fui tão corrompida que não tinha semelhança humana ou razão. Claramente, eu não sou nada, mas ainda assim sou arrogante. Eu agia como palhaça, vivia no meu caráter satânico. Sinceramente, senti nojo e desdém de mim mesma. E também, senti como Deus é santo. Muito tempo atrás, Deus tinha visto meus atos e pensamentos e usou aquela denúncia para revelar minha arrogância, para mostrar como eu era falha, sem princípios e era incompetente. Fiquei grata a Deus por Seu julgamento e castigo que me ajudaram a me autoconhecer. Ótimo! Se a líder não tivesse me repreendido, quem sabe quanto eu teria me desviado? Ou o que mais eu teria feito contra os princípios, interrompendo o trabalho da igreja? Deus estava me dando uma chance de mudar e isso era Sua graça especial. Decidi que eu aprenderia a renunciar e negar a mim mesma e meu dever, que viria para diante de Deus em busca e seguiria os princípios. Graças a Deus! Li uma passagem das palavras de Deus que me ajudou a entender as consequências de lidar com uma denúncia daquele jeito e alguns princípios para lidar com problemas. Vamos ver. Ok. Eu vou lê-la. Ok. Deus diz você é um líder. O que significa ser um líder? Guiando as pessoas para aprender lições, para que realmente aprendam com as pessoas os eventos e as coisas que surgem em seu dia a dia, realmente experimentando as palavras de Deus e vendo as coisas e pessoas como são. Visto que há em você o calibre de um líder e as condições pelas quais as pessoas são nutridas pela casa de Deus, você deve assumir a liderança e guiar os irmãos a ver as pessoas, eventos e coisas no dia a dia como são. Para que entendam a verdade, saibam lidar com quem perturba e interrompe o trabalho da igreja, saibam praticar a verdade e tratar todos com princípios. Você é responsável por isso. É ainda mais importante que, como líder ou obreiro, você agradeça a Deus pela oportunidade que o capacita a guiar os irmãos ao lidar com tudo isso juntos, ao entender como, quando essas pessoas, eventos e coisas surgem, eles devem identificá-los. Quais são as lições que eles devem aprender? Quais noções, imaginações e pontos de vista errados tinham sobre diversas pessoas antes disso acontecer? E após experimentarem algo, quais lições aprenderam? Quais noções e pontos de vista equivocados foram corrigidos, alcançando o entendimento das palavras de Deus, vendo que só elas são a verdade e como essas coisas são cumpridas? As lições que eles aprendem devem ser conseguir aplicar as palavras de Deus na conduta em relação a outros e ser mais imparciais na visão deles, não confiando em aparências e imaginações. Eles verão as coisas pelas palavras de Deus e as usarão para avaliar a humanidade de uma pessoa e se ela é alguém que busca a verdade. usarão as palavras de Deus como um padrão pelo qual avaliam tudo, em vez de confiar naquilo que veem, sentem, concebem ou imaginam. Só após aprenderem essas lições, o trabalho de um líder ou obreiro alcançará o alvo e essa tarefa será cumprida. Uma vez cumprida, os irmãos e irmãs colherão esses benefícios. Se você passou por muita coisa, mas não consegue guiá-los ao aprender lições nem identificar as coisas pelo que são, então você é cego, entorpecido e insensato. Quando isso lhe aconteceu, você não só teve dificuldade de lidar com isso, foi incapaz de suportar esse trabalho, mas também afetou a experiência dos irmãos e irmãs dessas coisas. Se tudo o que você faz é afetar como eles experimentam essas coisas, então o problema não é tão sério. Mas se você errar ao lidar com isso, falhar em seu dever, não dizer o que deve, nem comungar uma palavra da verdade que deveria, não dizer nada que seja benéfico ou edificante para as pessoas. Se quando esses elementos obstrutivos aparecem, muitos não só não conseguem ter entendimento de Deus, não só são incapazes de reagir ativamente e aprender uma lição, mas têm cada vez mais noções e cautela em relação a Deus e são cada vez mais apreensivas e desconfiadas em relação a Deus. Então, nisso você não falhou em sua responsabilidade? Você não fez o trabalho da igreja corretamente, nem completou a comissão de Deus para você, nem cumpriu a responsabilidade de um líder ou obreiro. Você não afastou os irmãos e irmãs do poder de Satanás. Eles ainda vivem em caracteres corruptos em meio às tentações de Satanás. Você não está lhes fazendo mal? Ao se tornar líder ou obreiro, você deve cumprir a responsabilidade que Deus lhe confiou. Deve guiar os irmãos e irmãs para diante de Deus, capacitando-os a equipar-se com as palavras de Deus e a verdade, com uma confiança em Deus cada vez maior. Se você não fez isso, se quando algo lhes acontece, os irmãos ficam ainda mais cautelosos e têm equívocos ainda maiores sobre Deus, e seu relacionamento com Deus fica ainda mais tenso e contraditório, você não facilitou o mal? Isso não é cometer o mal? Você não só não os ajudou a ter uma entrada positiva e a aprender uma lição, mas você também os levou para ainda mais longe de Deus. Isso é um problema sério? Sim. Amém. As palavras de Deus acertaram meu coração, como se Ele estivesse me expondo e dissecando. Cega, entorpecida, insensata, essa era eu. Líderes e diáconos exigem a supervisão de irmãos. Então, quando alguém os denuncia, eu, como líder, deveria guiar os outros na busca para aprender uma lição e saber como tratá-los com base nos princípios. Mas qual foi minha atitude em relação à denúncia? Foi de desdém e passividade. Eu não tive intenção de buscar a verdade. Eu só pensei em como eu a resolveria sem considerar a vontade de Deus o que seria cumprir o meu dever de verdade. Você é um líder. Sua responsabilidade fazendo mal as pessoas e facilitou o mal. Essas palavras me abalaram. Tive que me perguntar o que eu fiz como uma líder. Eu não usei aquela denúncia para buscar a verdade com os outros. para ganhar discernimento. E nem quis que os outros ficassem sabendo dela. Senti que elas tinham problemas demais para exibi-los publicamente. Ninguém as ouviria mais depois. Como poderiam trabalhar? Em retrospectiva, posso ver que minha perspectiva era absurda. Que problemas de líderes não podem ser apresentados a todos para uma discussão aberta? Não importa se estão ocupando essa posição no presente ou se já foram demitidos. Não importa os problemas que têm, se são aptos a seguir como líderes ou diáconos. A casa de Deus tem princípios para isso. Contanto que comunguemos sobre isso, os irmãos chegaram naturalmente a uma conclusão. O que eu ganharia em protegê-las? Eu não estava tentando encobrir problemas pessoais delas para que os outros não descobrissem. Na verdade, estava protegendo e as acobertando. Trazer os problemas de líderes e obreiros para uma discussão com todos é uma prática ótima. Há transparência. E todos podem aprender verdade e discernimento. Sim. Líderes e obreiros devem aceitar o escrutínio dos irmãos. E se somos denunciados, devemos nos submeter a ele e refletir sobre nós. Sim. É o melhor para nosso crescimento na vida e para o trabalho da igreja. Sim. Se líderes e obreiros não aceitam a verdade, esse tipo de denúncia os expõe e revela os falsos a tempo para que sejam demitidos segundo os princípios e todos ganhem discernimento. Isso é defender o trabalho da igreja. É sim. Discutir aquela denúncia com todos compensaria minhas deficiências e eu poderia aprender mais verdade e discernimento e entender os princípios para o meu dever. No início, eu não entendi por que eu devia fazer aquilo. Eu não entendi aquela exigência da líder. Finalmente vi como esse tipo de prática era importante. É tão importante que todos nós entendamos a verdade e ganhamos discernimento. Refletindo sobre mim mesma, como líder, eu não busquei acompanhar o trabalho dos líderes e diáconos. Nem lidei com os problemas quando os outros os denunciaram. E eu operava com base em minhas noções e arrogância engavetando o problema. Isso não era só não fazer trabalho prático. Na verdade, era proteger falsos líderes e obreiros. Os irmãos reuniram sua coragem para praticar a verdade e fazer aquela denúncia. Mas eu a suprimi sem uma única palavra. Eles viram que sua denúncia sobre a líder e as diaconisas não deu em nada. Que a líder e as diaconisas problemáticas podiam continuar praticando o mal. E não ousariam mais denunciar problemas no futuro. Certamente pensariam que nós, os supostos líderes, éramos iguais a funcionários, protegendo uns aos outros. E pensariam que a verdade não domina na igreja. Eu estava oprimindo justiça, impedindo que praticassem a verdade e defendessem o trabalho da igreja. Sim. Eu não estava liderando-os para entrarem na verdade. Encorajando-os a praticar a verdade, nem trazendo-os para Deus. Mas estava oprimindo a justiça, abafando o seu entusiasmo para praticar a verdade, deixando-os com medo de praticá-la ou de expor problemas dos líderes. Isso os fez entender Deus e Sua casa de modo errado. Eu não estava afastando as pessoas de Deus, levando-as para uma senda de abandoná-Lo? É nisso que isso daria. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que eu estava prejudicando e causando estragos. Como pude ser tão estúpida? Não era isso que um falso líder faria? Lembrando-me da crítica da minha líder, eu soube em meu coração que, ao me chamar de falsa líder, ela estava revelando minha natureza ou meu caráter satânico. Eu era arrogante e carecia de princípios em meu dever. Eu estava protegendo falsos líderes e obreiros, atrasando a entrada na vida dos irmãos e prejudicando o trabalho da igreja. Se a líder não tivesse me exposto há tempo, eu teria continuado suprimindo as denúncias de outros, protegendo líderes e diáconos que não faziam trabalho prático. O ambiente que Deus tinha arranjado para me expor era, na verdade, para me salvar. Era para purificar e mudar a corrupção em mim. Se eu não tivesse sido tratada, eu não teria visto como era séria a minha arrogância. Se seguirmos nosso jeito, sem buscar os princípios da verdade, sem um coração reverente a Deus, vamos tropeçar e cair. Sim, quanto mais importante um dever, mais precisamos de julgamento, castigo e poda de Deus e da supervisão dos outros. Essa é a nossa proteção. Sim, quando percebi isso, dei graças pelo julgamento e revelação de Deus e orei disposta a me arrepender, a renunciar a mim mesma para praticar a verdade e os princípios. Graças a Deus! Pouco tempo depois, uma irmã da igreja compartilhou alguns problemas da irmã Xiao, uma líder. Quais eram os problemas dela? Ela agiu sem discutir com outros, sem princípios. Quando soube dessa conduta, eu pensei que eu acabara de promovê-la. Ela só tinha dois meses de prática. E na época, ela era muito estimada pelos irmãos. Diziam que ela era séria em seu dever. E eu achava que ela ia bem em seu dever e fazia trabalho prático. O problema da irmã Xiao era um problema substancial? Ela precisava de mais tolerância e ajuda? Achei difícil acreditar que a irmã Xiao seria exposta tão cedo como falsa líder. Então, li as palavras de Deus. Eu vou ler. Ok. Deus diz, A palavra de Deus é clara sobre os princípios de prática. Não devemos agir por querer, mas buscar a verdade, ver e gerenciar as coisas e resolver os problemas, segundo a palavra de Deus e os princípios. Isso é seguir a vontade de Deus. Sim. Eu tinha visto a avaliação da irmã Xiao e discutido sobre seu dever com ela, mas não tinha mantido contato e não a conhecia bem. Já que a denunciaram, eu deveria levar isso a sério e ganhar entendimento disso, ganhar discernimento e lidar com as coisas segundo os princípios. Eu não podia seguir cegamente o meu próprio juízo. Sim. Pedi que os irmãos que a conheciam bem fizessem uma avaliação dela. E quando vi linha após linha explicando como a irmã não fazia trabalho prático, fiquei envergonhada. Ela sempre me passou a impressão de ser bem prática, mas só mandava nas pessoas em seu dever. Não era pragmática nem lidava com os problemas e só relatava os próprios sucessos. Eu pensava que ela fazia trabalho prático, mas os fatos abriram meus olhos e eu me sentia enganada. Naquele momento, vi minha verdadeira essência. Eu não tinha nenhum discernimento sobre os outros. Em um instante, a minha arrogância desapareceu. Eu lembrei que Deus diz Lembrei-me dos desfechos positivos da última vez em que fiz isso. Eu sabia que devemos buscar a verdade juntos quando os irmãos se deparam com um problema e aprender uma lição. Sim. Mais tarde, discutimos a conduta da irmã Xiao numa reunião da igreja e todos concordaram que ela era uma falsa líder que não fazia trabalho prático. Antes, alguns irmãos acharam que ela era um tanto capaz, mas por meio da comunhão, aprenderam a julgar a aptidão de alguém para servir como líder. Viram que parecer entusiasmado e ocupado não é o padrão para julgar um líder, mas sim se ele faz trabalho prático e consegue resolver os problemas da igreja. Também falamos sobre alguns de seus comportamentos reais e os associamos às palavras de Deus ao comungar sobre seu caráter e a sua senda. Além de desenvolver discernimento, foi um alerta a todos. Graças a Deus! Graças a Deus! Que prática ótima! Sim. Agir assim acalmou meu coração e me deu um entendimento mais profundo do que um líder deveria fazer para liderar e ajudar os irmãos de verdade. Sim. Recentemente, os irmãos têm denunciado todos os tipos de problemas com os líderes. Alguns deles são pessoas que conheço um pouco, mas não ouso confiar em meu suposto entendimento para julgá-los arbitrariamente, ser tão insolente quanto antes para seguir meu próprio caminho com arrogância e teimosia. Agora, minha atitude é melhor e humilde. Não sou mais tão casual e confiante quando os problemas surgem, mas consigo ter um entendimento prático e discuti-lo com outros e agir conscientemente segundo as palavras de Deus e os princípios. Se não tivesse sido tratada pela líder e julgada pelas palavras de Deus, eu nunca teria visto minha arrogância nem negado a mim mesma. Eu não teria notado a importância de buscar a verdade e de seguir princípios em tudo como líder. Ser tratada desse jeito tem me ajudado muito na minha vida. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus!